Na Bolívia, houve um desentendimento durante uma sessão no parlamento. A situação é normal em qualquer casa legislativa, mas na hora de usar argumentos em defesa de suas ideias, faltou um pouco de paciência. Um pouco não, bastante. Chutes, socos e puxões de cabelo no parlamento boliviano. Governistas e oposição se enfrentaram na noite de terça-feira em uma sessão pública durante a apresentação do relatório de um ministro do presidente, Luiz Arce. O ministro de governo, Eduardo Del Castillo, foi convocado ao parlamento para apresentar um relatório sobre a detenção em dezembro do ano passado do governador da região de Santa Cruz, Luiz Fernando Camacho, principal nome da oposição do país. Enquanto defendia a legalidade da detenção, Del Castillo criticou os deputados do Creemos, partido de Camacho, e chamou o grupo de radicais, ladrões, violentos que roubam a carteira do povo boliviano. Um grupo da oposição exibiu cartazes com protestos. Em resposta, algumas parlamentares governistas avançaram contra as opositoras para arrancar os cartazes, o que provocou o início da troca de agressões.